Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Seja bem-vinda aqui à página da Telecoração de Pano. Eu sou a Dayana Carlson e essa aqui é uma página onde nós falamos um pouquinho de artesanato, bonecas de pano, costura criativa, um pouquinho de tudo. Hoje é sábado, dia do nosso encontro, então todo sábado às 5 horas da tarde a gente tem um encontro marcadinho aqui. Então, para quem não conhece, já deixa aí agendado um horário no sábado para a gente poder aqui se encontrar e fazer bonecas de panos e muitas outras coisas, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser uma aula bem bacana, uma aula diferente. Vamos fazer uma bonequinha que fica de pé com palitinhos, que é essa bonequinha aqui, ó. Olha que gracinha. Ela é uma bonequinha que é feita a partir de uma florzinha, então nós vamos montar essa bonequinha, é uma aula bem legal. Então, enquanto as meninas vão chegando, vou pedir para o aluno falar quem já chegou. Temos 322 pessoas com a gente. Lembrando que hoje tem sorteio, então vocês precisam cumprir a regrinha do sorteio lá para concorrer a kits. Gente, o kit delas, esse que está na mesa aí com a Dayana, faz duas bonecas. Ó, esse vai ser o kit dela. Eu já deixei lá no site para vocês. Com ele vocês vão fazer duas bonecas. E uma coisa importante, o Dayana falou que o nosso encontro é às 5 horas, não é mais 5 horas a partir do sábado que vem. Ah, verdade. Sábado que vem vai ser às 4 horas da tarde, tá? Então a gente começa a ficar, voltar por 4 horas, tá bom? Sem hora mais cedo. Gente, o kitzinho faz duas bonecas, nós vamos usar aqui e vai ter sorteio com ele também, tá bom? Então, para participar do sorteio, que acontece sempre no final da live, precisa seguir as regrinhas e uma das regrinhas é compartilhar a live. Então, se você não compartilhou a live, já aproveita agora, compartilha, chama mais pessoas para estar aqui junto com a gente, estarem aqui fazendo boneca, aprendendo um pouquinho mais, faz um convite. E isso também colabora com a gente para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, tá? O que vai ser sorteado? Quantos kits? Nós vamos sortear 3 kits, tá? As 3 primeiras pessoas depois, no sorteio, ganharão o kit. E depois mais 10 projetos. Então, no total de 13 pessoas, tá? Já tem quase 600 pessoas, 585. Se nós chegarmos a mil pessoas, em algum momento da live, nós dobramos os projetos. Então, ao invés de 10 projetos, sortearemos 20 projetos, tá bom? Como é que faz para chegar a mil, gente? Tem 618 pessoas agora. Só compartilhar, gente. 630. Se vocês compartilharem agora, a gente chega a mil e vocês já vão ter mais chances de ganhar. De ganhar. E aí a gente soma aí no total 23 pessoas sorteadas na live de hoje, tá bom? Quero aproveitar e te fazer um convite. Estou agora falando da boneca florista porque é o nosso próximo workshop. Então, preciso passar as datas para vocês, tá? Dia 23... 26 de março. Nós teremos o workshop dessa boneca que vai acontecer aqui em Vinhedo, tá? Numa feira de pets que acontece chamada Pet no Mosteiro, tá? Então, dia 26 de março. Quem quiser fazer essa boneca linda junto comigo, pode fazer sua inscrição, sua reserva da vaga pelo WhatsApp 11 97306 1047. Se alguém puder digitar aí pra mim, por favor, ddd11, telefone 97306 1047. E vamos juntas montar essa boneca que tem mais de 60 centímetros de altura. Só tem 5 vagas pro mosteiro. Muita gente andou perguntando, vou mandar depois o comprovante. Como a ordem de... Você pode... A gente faz aqui parcelado na loja e você tem que depositar na conta. Então, quem quiser já manda. Quem pegou lá os dados e ficou de mandar depois, já corre que só tem 5 vagas pra fazer essa bonecona aí. Essa aqui tem 62 centímetros, tá? Tá bom? Então, quem quiser fazer essa boneca junto comigo, pra decorar aí sua casa, deixar no seu ateliê, começar esse ano já bem, bem, bem espilhada, te convido a dia 26 de março estar comigo aqui em Vinhedo. Então, pessoal de São Paulo... Maringá também já tem ligado. Maringá? Maringá. Já esgotou uma turma. Já esgotou uma turma. E abrimos uma lá. Esse é quinta e sexta. Tenho mais uma turma no sábado. Sábado agora. Era quinta e sexta, já esgotou de sexta, tá acabando a de quinta, a gente abriu uma turma. E aí eu abri mais uma turma no sábado. Quem quiser pode entrar em contato aqui com a Alain também nesse telefone e aí faz a reserva da sua vaga pra Maringá aí no Paraná. Tá bom? Então, esses são os próximos workshops que nós teremos. E aí... Algum recadinho, Alain? São esses. Já tu falou que tem kit no site? Ah, tem! Gente, a Daniela conseguiu fazer mais 23 kit bonecas comigo, não é isso? Presta atenção. Você pergunta se tem recadinho e não... Presta atenção. Fala. 23 kit boneca comigo. Nós vamos liberar segunda-feira. Quem quiser vir aqui na loja, vai ser presencial, tá, gente? Quem tá aqui na região, quiser vir retirar um kit boneca comigo, que dá tempo de participar ainda do boneca comigo... Isso, pode vir aqui e retirar. Isso. Por que que vai ser aqui na loja, gente? Porque não tem como controlar isso no site, é uma quantidade pequena. Então, a gente decidiu não fazer pelo site. Por que que tem esses kits? Porque, às vezes, algumas compras que são feitas no período, a questão do boleto, o boleto não é pago, essa compra volta... E isso já tinha saído do estoque. Então, voltaram esses kits. Então, serão disponibilizados aqui para a loja física, tá? Quem vier aqui durante a semana, vai poder aí retirar o seu kit boneca comigo, enquanto tiver. São só 23, tá bom? Então, se você vier só por causa disso, te recomendo dar uma ligadinha antes, né? Mas segunda-feira acho que dá porque são 23, acho que um dia vai dar. Então, na segunda-feira sim, mas tô falando... Se passar por ter... Quando tiver, a gente vai estar aqui. Tem que avisar que você veio buscar o kit. Precisa comprar alguma coisa? Não. Você pode vir só retirar, mas você precisa pedir o kit, tá bom? E não pode... Quem já pegou, não pode pegar de novo. É, aí não pode pegar de novo, porque a gente tem um controle aqui com o nome CPF. 897. Eu acho que a gente vai dar um... Gente, vamos embora... Eita, gente, eu ainda tô me acostumando com esse bendito aparelho. Bora compartilhar que a gente vai chegar a mil e nós vamos sortear 23 projetos. Vamos ler um trechinho da Palavra de Deus? Quero ler aqui, ó. Salmo 31, versículo 3. Jesus, eu tô precisando de um óculos, eu acho. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és um Deus. Porque tu és Deus fiel. Vou ler até aqui. Salmos 31, versículo 3 e 4. Olha que interessante, né? Onde você coloca a sua força? Quando você tá numa situação difícil, que você não sabe como lidar, fortaleza é um lugar de segurança, né? Uma fortaleza é um lugar de refúgio, onde você encontra segurança. Onde você corre? Onde é a sua fortaleza quando tem uma situação que você não sabe como lidar? Essa situação aqui é uma situação de perseguição. É uma situação de armadilha, de uma cilada que foi armada para aquela pessoa, né? E ele tá falando assim, ele busca em Deus a solução para aquilo. Eu quero te perguntar, onde você põe a sua esperança? Onde é o seu refúgio? Pra onde você corre? Segunda coisa, você acha que não armam ciladas pra você? Talvez você fale assim, ah não, eu não passo por isso. Gente, nós passamos por isso o tempo todo. Não simplesmente de uma pessoa contra a outra. Mas o mundo espiritual existe. E a gente precisa entender isso. Que ele existe. E a palavra de Deus diz que existe um que é o nosso inimigo. O inimigo da nossa alma, né? Que ele está trabalhando pra gente o tempo todo. O tempo todo ele está trabalhando pra que de alguma forma a gente possa ser prejudicado. De alguma forma. Ou ele usa uma situação, ou ele usa uma pessoa. Enfim. Então a segunda coisa que eu quero que você entenda. Existe um inimigo da sua alma, né? Que é Satanás. Satanás. Mas existe um Deus que é maior do que ele. Que é o nosso refúgio e fortaleza. E está pronto pra ser o seu socorro bem presente nos dias de tribulação. Então existem situações, gente, que é que na verdade o que está acontecendo é um problema nesse mundo espiritual. E você está percebendo no mundo material. E como que a gente vence no mundo espiritual? Só tem um jeito. Através da oração. Só Deus intervém nesse plano. Só Deus age nesse mundo espiritual. Por isso que nós precisamos orar e colocar nossa confiança num Deus que é vivo. E que peleja. E que trabalha por nós. Tanto no mundo material, como no mundo espiritual. Então, de repente, o que você está passando na sua vida aí pode ser algo físico, momentâneo, ou pode ser algo espiritual. Então, seja lá o que for, busque em Deus, confie em Deus, que ele pode intervir diretamente nessas duas situações. Tá bom? Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Isso é muito bom. Tá? Salmos 31, versículo 3 e 4. Ah, deixa eu ligar minha cola aqui que eu não liguei ainda. Pera aí. Gente, uma coisa importante. Não comprem o projeto. Explica já do projeto aí. Então, vamos lá? O que a gente vai fazer? O pessoal está perguntando para não comprar o projeto. Vamos lá. É um projeto do Coração de Pano. Isso aqui foi lançado na média artesanal. Todo mundo que fizer compra no site, de hoje até terça? Segunda. Hoje é sábado, né? Sábado, domingo e segunda. Então, de hoje até segunda-feira, que é dia 10, certo? De hoje até segunda-feira, que é dia 10, certo? Qualquer valor. Qualquer valor comprado no site, vocês poderão, vocês vão ganhar o projeto, tá? Nós enviaremos para vocês, vamos no sábado que vem, o projetinho para vocês de presente, tá bom? Então, por exemplo, se você comprar o kit, você vai ganhar o projeto. Qualquer coisa que você comprar... Comprar qualquer coisa, de qualquer valor. De qualquer valor, você vai ganhar o projeto, tá bom? No kit vai o projeto? Não, no kit não vai o projeto, é só kit de materiais para vocês fazerem, tá? Então, o que nós vamos precisar? Do projeto, porque aqui tem todas as medidas, né? Direitinha, que eu vou precisar. Então, já adiantei alguns passos aqui, que é a costurinha aqui, ó, já do corpinho. Já risquei, costurei, enchi. Isso aqui daquele jeitinho que a gente já faz, assim, tá careca de saber. Hoje eu vou me atentar com você na montagem, para a gente ter mais tempo para essa montagem, tá bom? Então, ó, o corpinho, costurei, desvirei, enchi. Deixei a abertura embaixo, fechei aqui com um pontinho à mão. Alan, acho que você precisava me aproximar um pouquinho. Um minutinho, tá cheio de fio aqui? É difícil aqui, pra não cair nada. Então, aqui, ó, o corpinho que eu costurei, enchi. E já fechei aqui a abertura. Os bracinhos que eu também já costurei, desvirei, enchi. Também já fechadinho aqui, ó, com um pontinho invisível. E a cabecinha que tá aberta atrás, tá? Porque nós vamos encaixar o pescoço aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, pintar esse rostinho, já pra adiantar e deixar secando. Gente, frete grátis foi semana passada, tá? A promoção hoje é comprando qualquer valor no site, vai ganhar o projeto delas. Frete grátis já passou. Tem que acompanhar a página, pra quando tiver, vocês não perderem. Gente, curte a página e todo dia... Todo dia te posta coisa pra vocês. Tem sempre uma novidade. Se você não entra, o Face não te notifica de alguma coisa. Peraí que eu tô pegando aqui o material que nós vamos usar. Fala pra mim, de onde vocês são? O pessoal que tá aí hoje, é de onde? Será que tem muita gente de fora? Muita gente daqui do Brasil? As mais quietinhas, que ficam aí caladinhas. Já vi o pessoal de Portugal. Tem muita gente do Nordeste. Novecentos e noventa e sete. Será que nós vamos? Acho que sim, né? Gente, agora é a hora. Cada um compartilhar mil e seis, mil e dezenove. Hum, muito bom. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Então, primeiro, vamos passar aqui um blushzinho na lateral do rostinho. Aqui eu tô usando um blushzinho comum, que a gente usa na nossa maquiagem. E um pincelzinho, um pincelzinho de maquiagem, tá? O bom dele é que ele é bem macio e é bem facinho de usar. Pega o gabarito pra mim aí, por favor, penduradinho. Qual o gabarito? O gabarito número três. Pendurado no adulto. Pendurado aí, atrás desse papel branco. Atrás desse papel branco. Então, nós vamos usar pra esse rostinho um gabarito que facilita muito, gente. Esse é o gabarito número três do coração de pano. Que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Ou você tem aqui os rostinhos médios, pequenos, na verdade, que você usa nesse rostinho, o médio, que usa aqui. E você também tem o grande, ó. Tá? Então, com o gabarito, fica bem facinho de marcar. Com o tempo não sai a maquiagem? Sim, sai. O blush sai. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Achar o centrinho do rosto. Se você tem um pouco de dificuldade, você pode usar a reguinha de simetria e confirmar aqui, ó, pra ver se tá no centro. Ok? No centro. Como que eu sei que tá no centro? Porque o zero está aqui. Quando eu pressiono de um lado do outro, vai dar a mesma numeração. Tanto de um lado como do outro. Então, eu sei que aqui é o centro. Tá bom? Então, eu marquei aqui o centro. Eu pego agora o meu gabarito. Posiciono aqui. Tô achando que você bater mil e quinhentos, a gente tem que sortear mais projetos. Vamos sortear mais com mil e quinhentos? Se bater mil e quinhentos, vai pra trinta projetos, gente. Já somos mil e cem aqui daqui a pouco. Nossa! Mil e setenta e três. Ó, marco o olhinho. Vou fazer um olhinho piscando, tá? Vocês topam, gente, chegar a mil e quinhentos? Trinta projetos sorteados? Opa! Aí aumenta a chance. Aí fica bom, hein? Ainda não tem esse gabarito. É o gabarito número três. Esse é o número três. Ó. Vem aqui, faço uma marcaçãozinha. E agora eu vou pintar esse olhinho. Aí pra pintar nós vamos usar tinta preta e tinta branca. Então sacode bem a tinta. Bate na tampa, tá? Mas antes de usar tinta, eu vou vir com a caneta Micron aqui, ó. E vou fazer a marcação. De um lado e do outro. Cílios. Mil cento e setenta, gente. Você bota mais pra cá, por favor. Esse centrinho aí. Desculpa, gente. Ó, cílios. Nariz. Quem aí tem medo de pintar o olhinho, hein? E quem aí já perdeu o medo de pintar e já tá pintando um montão? Ó. Marquei. Como é que tá a imagem pra vocês? O som, gente. A internet aqui pra mim tá excelente. Como é que tá pra vocês? Agora eu vou vir aqui com a tinta preta. Tá tipo HD aqui pra mim. Amo essas aulas. Obrigado por dividir conosco. Perdi o medo, a Fátima falou. Que bom, Fátima. Regina tem medo ainda. A dona Glória tem medo ainda. A dona Glória, a senhora fez seu quadro lá, ó. Vamos começar a pintar, dona Glória. Ó. Com o biquinho da cola quente agora. Essa minha cola aqui não pinga, tá, gente? Pra mim tá ótimo, tá ótimo. Excelente. Rô, rô. Pode ser com ferro quente, tá? Ou com secador de cabelo. Aqui eu tô fazendo com o biquinho da minha cola, porque não pinga. Imagem perfeita. Então, só pra entender. Quem tá com a imagem com problema, o som, é a sua internet, tá? E agora nós vamos fazer aqui a bolinha do olho. Com a tinta preta. Quando vai ter o extenso com as palavras do bem? O gabarro... É o carimbo que você tá falando ou o extenso mesmo? Porque vai ter uns extensos novos aí. Não, é carimbo que ela tá falando. Pracineide, é extenso ou carimbo? O carimbo do bem já pediu pra repor. Extenso ela vai fazer uns novos aí pra feira. Não sei se vai entrar essas palavras do bem aí. Eu pedi o olho de pintar a olhinha brusca, Luciana. Ó, fiz o olhinho. Então, essa aqui tá piscando. Ficou com uma piscadinha. E agora eu vou deixar secar. Enquanto seca, nós vamos pra outra etapa, tá? Aí aqui, pra dar um charmezinho enquanto tá secando, já vou fazer aqui, ó, o blush no nariz, embaixo do nariz, ó. Passa um pouquinho, dá uma espalhadinha. Com a caneta iluminadora, nós vamos fazer aqui luz, tá? Bem aqui na parte de baixo do nariz. E aí vocês vão fazer assim, com a Micron, ó. Sardinhas. Pra quem quer fazer sardinhas, pode pôr sardinhas na sua bonequinha. Imagem mil. Alguém falou que tá assistindo da praia, perdi o nome aqui. Marli disse que tá com som do ventilador. Marli, não tem condições de ficar sem ventilador aqui. Aí, Marli, vamos ter que aguentar o som do ventilador. Porque ou é o som do ventilador... Ou não tem como fazer lá, Marli. Ou não tem como fazer. Tá muito quente. Ó, vou deixar agora secar um pouquinho, mas eu gosto de vir aqui engrossar um pouquinho a sobrancelha, até a pontinha, pra dar mais expressão. Mil duzentos. Atirem, pra você ganhar o selo de superfã, você tem que compartilhar nossos postagens, você tem que estar sempre comentando. Quem te dá isso não somos nós. É o Facebook pelo seu envolvimento com a página, tá bom? Um bom momento aí pra você compartilhar essa live. Mil duzentos e quarenta. Será que nós vamos? Será que eu vou sortear trinta projetos dessa fofura? Ó. Vamos estar no Espaço Magno, na feira de março. Beatriz, nós vamos estar lá cheio de novidades. Não pode mostrar nem... Pode mostrar um pouquinho? Oi. Pode mostrar hoje um pouco do que vem aí? Do que vem? Aquelas rendas novas, lindas? Não. Não? Não, tem certeza? Não. Ainda não, amore. É, primeiro tem que... Muito bom. Tem muita novidade chegando, linda demais pra vocês. É o estêncil que ela quer mesmo. Sabe, você vai fazer alguns... Não tem os estêncils do que você passa? Não, mas não tem estêncils do bem. Eu sei que não tem, ela quer saber se você vai fazer, amor. Não, amor. Tem gratidão, gratidão, tá tudo bem. Porque o que acontece? As palavrinhas são pequenas, né? No estêncil é difícil. Por isso que a gente faz o carimbo, porque é mais fácil de fazer. Tem gratidão, gratidão tem nos dois. É, o gratidão é uma frase, né? Uma palavra. Não, é gratidão, a memória é do meu coração. É uma frase. Então... Não é só uma palavra. As palavrinhas vêm no gabarito, no carimbo. Feito com amor, espalhe bem. Você não pode fazer um estêncil escrito espalhe bem pra fazer pano de prato? Acho que esse cara tá perguntando. Entendi, pra fazer pano de prato grande. Entendi. Vamos ver, tudo é possível, tudo é possível. Rostinho pronto, vamos montar agora a parte do corpinho, adiantando o corpinho, tá? Então, ó, vou deixar secando aqui no cantinho pra depois fazer a luz. Então, enquanto isso, vamos pra parte que é diferente, que é o pezinho. Abre aí a câmera pra mim. Bom, o que que nós vamos fazer? Costurar o pezinho, que eu já costurei aqui, tá prontinho, no Microsoft. Só costurar, desvirar, gente. É muito rapidinho de fazer. E eu já deixei um prontinho aqui pra vocês, ó. Agora, vocês vão definir a altura que vocês querem a bonequinha de vocês. Então, eu vou cortar aqui assim, mais ou menos. Tá? Esse aqui é um palitinho de... Esse aqui é um palitinho de churrasco, mas pode ser qualquer palito, tá? Desde que ele não seja muito frágil. Aquele palito de difusor é muito fininho, então ele é muito frágil. Eu prefiro um palito de churrasco, um palito de algodão doce, um palito um pouco mais grossinho, tá? Pode ser um rachi também. Enfim. Aí você vai definir a altura do seu pezinho. Vou pôr o outro aqui, ó. Também já pra cortar aqui. Pode usar aí um alicatinho de corte, que facilita bem. E aí nós vamos utilizar agora areia. Areia de aquário, areia branquinha. E aí nós vamos encaixar aqui o... Vou botar aqui churrasco. Pode ser palito de churrasco. Leila Lima. Entre em contato com a gente. Diz aí alguns lugares que você sugere pra gente fazer contato. Pra Argentina, tá bom? Falar em fora do país, Portugal, a gente tá se programando pra outubro. Outubro. Ó, gente. Vou encaixar aqui o funil dentro da botinha. Esse funil lindo, cor de rosa, que eu ganhei, que eu amei. E aí eu vou pôr aqui, ó. Vai colocando, vai batendo. E com o próprio palitinho você pode ir fazendo isso aqui, ó. Pra areia ir descendo, tá? E vai sacudindo pra areia acomodar, pra ele ficar bem cheio. Tem o kit? Núbia, tem o kit aqui, ó. Tá? A gente mostrou. Pra comprar. Ó. Esse kit tá no site, primeira página, ateliê, coração de pano. Faz duas bonecas dessas que a Diana tá fazendo. Todo o material pra fazer duas. Carla, a gente já perguntou, dá? Já se acostumou com o aparelho? Logo, nem lembra dele. Não, não, Carla. Tô na luta aqui. Tá? É difícil me acostumar com esse negócio. O que mais me incomoda é sorrir. Porque eu sou uma pessoa que sorriu muito. Então, quando vai dar risada, parece que a boca vai cair junto. Tassiana, se comprar um projeto, ganho esse? Ganha qualquer compra de qualquer valor no site. Qualquer compra. Hoje, amanhã e segunda. Sábado que vem eu vou enviar o projeto pro e-mail de vocês, tá bom? Gente, mas o projeto é enviado no sábado até meia-noite. Geralmente ele é enviado, teoricamente, 11 horas. A hora que a gente chega de noite. A hora que eu volto no sábado. Porque sábado tem live, né? Aí a hora que a gente volta do começo da noite. Então, geralmente é enviado 11 horas da noite. Mas é enviado. Esmeralda, diz pra gente alguns lugares aí nos Estados Unidos que a gente vai também. Tem uma irmã aí. Quem sabe eu for visitar ela e faça um workshop aí com a Day. Estamos abertos aí pro mundo, gente. O segundo lugar com maior audiência do Coração de Pano é os Estados Unidos. Primeiro lugar depois do Brasil. Portugal. As meninas de Portugal com muito carinho. E o segundo lugar é os Estados Unidos. Aí depois vem Espanha e Itália, gente. Ó, traduzindo, outubro nós queremos ir pra Madrid. Nós vamos dar o workshop em Madrid, tá bom? Então, vamos aproveitar. Ó, você vai encher. Parece que ele vai tá cheio. Só que você vai futucar lá com a... Com o palitinho. Pra essa areia ficar bem socadinha lá dentro. Vai abrir espaço. E aí você coloca mais um pouquinho, tá? Pra ficar bem pesado. Esse pezinho. Ela tá na Flórida. Ó, vamos pra Flórida aí. Gente, a caixa surpresa está maravilhosa. Você não deu recado da caixa surpresa. Os boletos não pagos. Ah, gente, vamos lá. Os boletos... Os bendito boleto. Os boletos não pagos. Mas o que que acontece? Às vezes a pessoa tá tentando comprar e ela vai tentando no boleto. Então, às vezes ela tenta comprar três vezes e gera três boletos diferentes. Então, aquilo sai do estoque, só que ela paga um boleto só. Só que, às vezes, sai três vezes, quatro vezes do nosso estoque. Então, depois de um tempo, o boleto vence, aí não tem o pagamento, é liberado aquilo no estoque de novo. Então, tem mais. Algumas caixinhas surpresas você já liberou? Vou liberar depois daqui. Nós vimos... A gente fez... Semana passada a gente fez mais 13 e vendeu tudo. Agora, ontem, a gente conseguiu fazer com o cálculo aqui de quantos boletos não foram pagos e eu vou liberar mais um tanto hoje, tá bom? Eu tô com 10 fotos pra liberar no grupo, mas eu tô esperando o pessoal receber pra não perder a surpresa. A Patrícia colocou... Em Portugal, no Etú Retrosaria, sim. Sim, estaremos lá na Etú Retrosaria. Portugal vamos estar em três estrelinhas, já certo. Etú Retrosaria e na Riera Alto, com a Cláudia lá. Lugares já confirmados aí. Em Portugal. Lembrando, pessoal, de Maringá, gente, falando de Porto Fala do País, né? Dentro do País, Vinhedo, dia 26 de março, em Maringá 23 e 24, já lotou a turma 24, tá terminando a 23 e abrimos a do dia 25, que é no sábado, tá bom? E vamos estar na feira, uma feira linda no sul, em junho. Feira de Bento Gonçalves, lá. Universo Petwork. Vocês sabiam que a boneca de vocês tem o DNA de vocês? Toda boneca que vocês fazem sai com o seu DNA? Você já parou pra pensar nisso? Por favor, como foi feito o sapato? Luzia, ela já mostrou. Acabei de explicar, Luzia. Microsoft. Só costura no molde, desvira e vai encher com areia, tá? Será que ficou alguma dúvida? Meninas. Chinhos, oi, eu fiz uma compra hoje pela manhã, a gente tá valendo? Claro que tá, Chinhos. Ó, quem tava com dúvida no sapatinho? Eu só enchi, ó, costurei no risco, deixei a abertura aqui em cima, meti com uma botinha, desvirei e agora enchi. Só fazer de acordo com o projetinho, como tá lá no moldezinho, tá bom? Agora aqui na parte de cima, depois dele bem cheinho, eu vou pegar aqui, ó, linha de pês-ponto, vou fazer um alinhavo nessa parte aqui de cima. Tereza Agreira, pede pra alguém na cidade, algum ateliê entra em contato com a gente, tá bom? Em Coimbra. Coimbra a gente não foi ainda. Ó, palitinho lá dentro. Ok? E puxo franzido agora. Helena, eu sei que Madrid não é Itália, Madrid é Espanha, não é isso? Madrid, Espanha e Itália. É que nós estaremos na Itália também. Mas eu sei que... Obrigado pelo toque, mas eu sei que não é. A Itália nós vamos fazer outra coisa, a princípio não é curso. Vamos fazer outra coisa a trabalho, mas não é curso. Vocês vão saber tudo, porque a gente conta tudo pra vocês nas nossas viagens. Depois vocês vão saber, mas ainda é uma coisa que a gente tá fechando, né? Lá na Itália. Então vamos lá agora? Com isso aqui já pronto, molezinha tem aqui, né? Vamos montar. Então pra isso eu vou precisar da cola quente. Um monte tá falando que as delas têm DNA mesmo. Vocês sabem por que que tem DNA, gente? Vocês estão achando que eu tô brincando com vocês? Eu não tô brincando não, tô falando sério. Todo mundo quando vai costurar, vai fazer alguma coisa, faz isso aqui, ó. Calma aí que tá no tapezinho. Faz o que? Todo mundo quando vai costurar, passar a linha na agulha, faz isso, ó. Não é? Tem outro jeito de passar? Eu ainda não descobri. Isso aqui é DNA puro, então a bonequinha de vocês vai com o DNA de vocês. Ah, por isso tá falando aí? É, vai com o DNA. Uma assadinha, né? Ó, o que que a gente vai fazer agora? Cola quente, vamos primeiro passar cola aqui, ó. 1.300, gente. Uau! Então vai ter um sorteio no final dessa live, 1.222. Vai concorrer a três kits, os três primeiros, e nós iremos sortear 10 projetos. Aumentou pra 20, porque passou de mil, e se chegar a 1.500, nós vamos sortear 30. Nós vamos sortear 30 projetos. Muito bem. Então se cada um agora compartilhar, a gente chega a 1.500. Então, ó, passei cola, gente, e vou colando. Isso aqui, olha que legal, é uma rendinha de algodão que já é franzida. Ela tem um elástico aqui no meio. Então isso aqui pra acabamento é ótimo, facilita muito. A gente põe aqui, vai colando. Olha, tá botando agora na boca, coimbra é linda. Só pedir pra alguma telha entrar em contato com a gente, a gente vai, gente. Sem problema nenhum, vai ser um prazer. Que areia usar? Perguntaram aqui. Eu uso areia de aquário. Areia ornamental ou de aquário, de preferência branquinha pra não interferir na cor, tá? Tem gente que usa areia de obra, quando vai fazer algumas coisas de artesanato. Eu prefiro usar essa porque não dá fungo, já está tratada. Então é uma coisa higiênica, você não precisa ficar secando, limpando, esse tipo de coisa. E é tão baratinho, gente. Um pacote desse custa R$2,00, eu acho. Denise Figueiredo falou, Madri, eu vou. Denise, entra em contato com a gente depois, em box, pra eu falar. Ou manda um WhatsApp pra mim. 11-973-06-1047. Só que você vai em Madri, eu quero falar com você. Ó, pezinhos prontinhos. Agora eu vou pegar o círculo. Nós vamos fazer agora o corpinho dela. O corpinho dela é feito em duas etapas. A primeira etapa é essa parte aqui. E a segunda etapa é feita com esse círculo. Então tem o molde lá, vocês vão pegar o círculo. E vão fazer uma linhava aqui em volta. Quando você tá fazendo a linhava, você ainda botou. Adoro pegar os projetos da TV Coração de Pana e criar em cima dele. Neite dá pra fazer um macacão, calçola e vestidinho. Gente, o importante é isso. Vocês criarem a partir, né? Você viu uma boneca? Eu acho que eu não sei se eu te mostrei. No bate-papo, pegaram uma boneca antiga, botaram o cabelo dela de... Esse cabelo sintético. E ficou lindo. Eu esqueci o nome agora. Mas eu vou te mostrar. O pessoal fez uma releitura total da boneca. Uma releitura? Ainda não vi. Ó. Puxa o alinhavo. Vai franzindo aqui. Dona Nena botou. Tô quase indo morar na Itália. Se isso der certo, vou hospedar vocês. Ô, delícia, dona Nena. Eu vou, viu? Ó. Mil quatrocentos e setenta. Vixe, acho que hoje a gente sorteia... Hoje eu acho que... Ah, mas vamos lá. Vamos brincando assim até onde dá. Vamos lá, ó. Calma aí. Uma bolinha de isopor. Cortei ao meio. Ficou em duas partes, certo? Então, essa metade aqui, com uma metade eu vou fazer uma boneca. A outra metade eu faço a outra boneca. Vou encaixar nesse círculo aqui. E vou puxar, ó. Puxo. Até cobrir essa parte aqui de baixo do corpinho, tá? Cobriu, não precisa fechar aqui dentro, porque isso aqui não vai aparecer. Vamos arrematar. Tem gente dizendo que as bonecas, elas também vão com um pouquinho de sangue. Aí é DNA furo, 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 furo. Um, quatro, oito, três. Pronto. Ó. Forrei o fundo da bolinha. Isso aqui vai ser a minha calcinha. Ó. A parte de baixo do meu corpinho. Tá? Ó, o corpôzinho redondinho. É um bumbum bem redondinho. Então aqui, tá vendo como é rapidinho? Corpinho já pronto. Vocês viram o meu agulheiro que... Você pode pegar o que fazer isso por... Ó, que lindo meu agulheiro de renda. Essa flor foi aquela que você ensinou? Aquela florzinha que eu ensinei vocês a bordarem no bolsinho da... No bolsinho da boneca no balanço. Aqui é um coraçãozinho que eu fiz de linho, gente. Olha que moleza. Coração de linho. Fiz o acabamento com essa renda de elástico, de algodão. E aqui bordei. Essa florzinha. Eu não. Essa florzinha que embordou foi a Carol. 1.550. Uhul! Vamos lá. 2.040, hein? Ixi. Será? Não vale 2.040. 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 O projeto, a lanta vendo aqui, moldezinho que tá lá no projeto, vai costurar só nas laterais. Eu estou usando o Microsoft, ou seja, não precisa fazer acabamento em cima nem embaixo, porque o Microsoft já vem acabadinho, tá? Você corta ele e ele não desfia. Se você usar um outro material, aí você vai precisar pensar nessa questão de acabamento. Opa, acabadinho pra mim? Minha barba aqui aparecendo. Essa renda de elástico é ótima, vou botar aqui. É muito legal essa renda. Ó, desviro, com o corpinho já pronto, eu vou encaixar aqui, ó. 2.006 kits e 40 projetos. A gente só não vai ganhar no sorteio que a gente, né? Não é pra falar que é pra frio que tem 1.500, né? Pra 40. É, cadê minha agulhinha? Fiz aqui. Agora eu vou fechar o pontinho à mão, essa parte de baixo da roupinha, ó. Você deixa assim, ó aqui. Tá vendo? E aí aqui com o pontinho à mão agora, a gente dá um acabamento. Primeira vez e amando. A Day sempre gosta de saber quem tá pela primeira vez aí, dá um oi. Verdade. Quem tá aí de primeira, dá um oi pra gente te dar as boas-vindas. A gente tem um encontro marcado aqui aos sábados. A partir de semana que vem, às 16 horas. Consegui comprar a minha primeira caixa surpresa. Gostou? Todas as outras minhas tentativas foram frustradas. Gente, na caixa de fevereiro eu já vou dar um... Como é que chama? Um spoiler. Vai ter um super mega ultra lançamento do coração de pano que vai primeiro na caixa surpresa. Depois a gente vai abrir pra todo mundo saber. Já tá prontinho aqui na loja. Ficou tão lindo, gente. Muito lindo, gente. Tá muito top. Quem for na feira vai ver, mas quem comprar a caixa vai ter primeiro. Vai receber primeiro. Ó. Minha primeira vez adorando. Seja bem-vinda. Quem é? Selma tá aqui. A Dalva tá aqui primeira vez. A Eliana disse melhor professora da vida. Imagina, gente. Hoje, se eu quiser, eu vou ganhar. Vamos lá, gente. Só tem um jeito de chegar a dois mil. Todo mundo tem que compartilhar. Compartilha aí, meu povo. Compartilha com as amigas, nos grupos. Peitinho pronto. Ó que jeitinho facinho de fazer, hein? Moleza. Dá pra você aumentar o molde e fazer essa boneca grande, hein? Ó. E aproveitar as dicas aí. Aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Vamos agora para... O mistério. A flor. A flor que eu usei pra fazer aqui é essa flor chamada... Eu chamo de Dalha, né? Que é a flor mais parecida que eu encontrei. Ela é bem gordinha, assim. Bem fofinha. Com muitas camadas. Ela tem um volume. Por isso que eu demorei pra fazer essa peça. Porque essa flor tinha acabado. Só tenho aqui na loja... Só tinha aqui na loja algumas roxinhas. E eu queria ter a rosa também. Então, agora chegou. Né? Então, já tá de volta aí. Vai no kit pra vocês. Ela vem assim, tá? Nós vamos manter isso aqui do jeitinho que tá. Tá bom? E aí vamos fazer assim, ó. Corpinho. Eu vou dar um furinho aqui com a tesoura. Algodão doce. Ainda não tem nada certo. Tá bom, gente? Pra workshop no algodão doce. Se tiver, eu divido com vocês. Hoje eu ganho nem que seja experiência. A Crilda colocou. Gente, 1596. Vamos lá. Daqui a pouco a gente passa 1600. Ó. Eu faço um furinho no fundo do corpinho. Pra quê? Pra conseguir encaixar... Esse cabinho aqui verdinho. Tá vendo? Não, porque eu tô com o zoom na perninha. Gente, eu vou dar o zoom agora na flor, tá? Esse cabinho aqui, ó. Você fez o que aí? Eu fiz um furo aqui. Com uma tesoura, ó. Abri como se fosse um... Um buraquinho aqui mesmo no corpo. Tá? Pra conseguir encaixar esse verdinho aqui, aqui dentro. Tá? Então, vamos lá. Passar uma colinha aqui e colar. Alain, Dai, manda um beijo pra... Alain, manda um beijo pra Dai. Mandar, dona Gambeiro. Beijo, Ana. Marlene botou. Estou adorando. Trabalhos maravilhosos. Parabéns. Obrigada. Ó. Bico da cola lá dentro do buraquinho. Botei cola lá e agora eu vou encaixar aqui a flor. Como se fosse uma seia de bailarina. Isso. Amo essa profe, Maria Inês botou. Fazendo lá, assistindo vocês, a Daniele. Amo essas flores, Sara. Beijos, beijos, meninas. Ó. Agora eu vou abrir aqui embaixo. Silvana, a Microsoft tem no site. Ateliê, coraçãodepano.com.br Vou abrir aqui embaixo e vou deixar ela apoiada assim um pouquinho. Pra essa saia levantar. Aí aqui eu já posso vir aqui, ó. Já colou lá o centro. Vou passar um pouco de cola aqui atrás e... Gente, já tá mil e setecentos, gente. A apertar um pouquinho aqui, gente, ó. Pra essa... Eu acho que vai chegar a minha... Essa partezinha aqui colar, tá? Então a gente passa a cola, aperta e segura um pouquinho. Agora eu vou fazer na frente, ó. Porque a gente não quer que essa parte verde fique aparecendo. Tem regrinhas para o sorteio, Isabel? Tem. Precisa compartilhar a live e tá ao vivo com a gente. Tem um post oficial que é onde é feito o sorteio. Você precisa ir lá e comentar. Eu quero, marcando cinco amigas. Então sai rapidinho da live, tá? Com as duas publicações abaixo, tá bom? Tá escrito post oficial. Vai lá e comenta e marca suas amigas. Marcar cinco amigas. Eu quero e cinco amigas valem. Vamos aqui. Comendo doce de abóbora e assistindo. Ai, não vale, né, gente? Doce de abóbora. Amo, amo, amo de paixão doces assim. Bom, deixa ela secar aqui. Gente, sair pra lembrancinha de festa, mexer, decorar a mesa de festa de aniversário. A Day já fez uma festa na nossa filha com essas bonequinhas, gente. Agora nós vamos fazer assim, ó, gente. Aqui, deixa eu pegar uma caneta pra vocês verem. Aqui na bolinha nós vamos agora posicionar as pernas, ó. Então uma aqui, mais ou menos, no centro da bolinha. E a outra aqui. É pra ter flor no site, Tiana. Eu não sei se vai ter essa flor mais, mas acho que tem sim. E com uma tesourinha a gente fura aqui, ó. Dá um piquezinho. Mas tem kit, gente. Lembrando, quem quiser o kit dessa bonequinha, tá com super preço, ó. Faz duas bonequinhas dessa no site ateliêcoraçãodepano.com.br. Você lembra o preço, quanto ficou? De cabeça, não. Aqui comendo arroz doce. Agila botou. Obrigada, Cássia disse, adoro vocês. Obrigadão, Cássia. A Cássia é pelo carinho. Ó. Furei de um lado, furei do outro. Sou de Portugal, adoro ver seus direitos. Oi, Rosa, tudo bem? Será que a gente se encontra em outubro em Portugal? Aí, gente, aqui, ó. Furei aqui embaixo. Encaixo o pezinho de um lado do outro. E ponho pra ver se ficou de pé, se tá certinho. Se tem que virar mais um lado, mais o outro. O que precisa ser feito, tá? Então, ó. Beleza. Vou vir aqui. Vou vir aqui em cima, ó. Passar cola. Quase 1800, hein, gente? Cola com vontade. Pra isso aqui ficar bem preso. Tá dando pra ver a cola aqui? Tá. Então, agora... Bastante cola. Vou abrir aqui a sainha dela, ó. A parte de baixo. Calma, eu não, né? Aí vocês vão ver qual é a parte da frente que vocês querem. Vamos colar aqui. Quero que vocês vejam colando. Acho que assim vai ser melhor. Assim. Ó, colei. Só que eu achei, quando eu colei, que a perna tá muito alta, muito comprida, não tá? Então, vou tirar e vou colar de novo. Vai quebrar o palito de novo? Vou. Poxa oficial aqui embaixo. 1850. Amor, amor. Hoje você vai ter que dar muito prêmio, hein? Eita. Perigo. Vamos lá, encaixar de novo. Boa tarde, casal abençoado. Me recuperando de uma cirurgia, assistindo vocês. Boa tarde. Cíntia Correia, que é do desenho lá, que é do quadro. Cíntia, do quadro. Aí, Selenita, teve aqui hoje. É Cíntia que a gente tá falando com você. Cíntia Correia. Tá falando hoje do seu quadro pra Selenita. Passar cola de novo. Cola no centro pra prender bem. Então, ó. A perninha tá aqui em cima e eu botei bastante cola pra prender, tá? 1920. Vamos lá. Aí, gente, eu acho que o negócio vai ter seis kits sorteados. Você tá falando que achou muito ou pouco. Depois dá uma ideia de tamanho de perna, né? Vou medir pra vocês. No projeto tá escrito. Fabiana, é sua internet, tá bom? Precisa dar um F5, ligar e desligar. Carol, você só esqueceu de pôr pra mim aqui o micropompom. Rosa clarinho. 1,955. Ó, gente, corpinho já tá pronto. Olha que gracinha. Não é muito fofinha? Gente, pra mim tá 1,975, hein? Não tem dois mil ainda, não. Pronto. Essa parte pronta, vamos agora para os detalhes. Vamos fazer a luz no olho. Será que a Carol me ouviu? Pra fazer a luz no olho, vou usar a caneta iluminadora branquinha. Alain, você pode me ajudar, por favor? Vamos te ajudar. Pedi pra Carol o micropompom. Rosinha. Carol, por favor. Oi. Caneta iluminadora. Que era o foco bem bonitinho aqui, aonde eu tô fazendo, tô trabalhando. Tá no 1999. Tudo bem. Calma. Tudo bem. Ó. Tô vibrando aqui com o pessoal. Eu preciso do micropompom rosinha, faltou aqui pra mim. Tá? Ó, vamos fazer a luz do olho. Caneta iluminadora branquinha. 1963. 63. Ó, que bonitinho. A luz. Aí, você pode vir aqui do ladinho, ó. Um pontinho de luz aqui. E aí, eu vou virar pra mim, pra não ficar torto o outro lado, tá? E um pontinho de luz aqui. A caneta branca, gente, você vai passando de levinho e vai fazendo um movimento circular pra ela ir carregando a tinta. Ó. Vai ficar assim. Tá? Então, agora, vamos montar. Gente, pra mim, tá um nove, dois, sete. Muito obrigada. Ó, vou colar agora, fazer o acabamento aqui na parte de cima dela. Então, vou virar aqui a bolinha pra baixo. Isso aqui é da minha coleção de rendas. Olha que gracinha esse mini grelozinho de pompom. muito delicado, gente. Muito delicado, gente. Ele é fininho. Ele tem menos de um centímetro. Ele é pra você fazer detalhes bem delicados aí nas suas peças. aqui e vamos aqui, ó. Vou deixar a emenda na frente, tá? Quase, gente. Falta pouco. Vocês são igual a lã das metas? Tá todo mundo aqui vibrando. Vibrando? Falta pouco. Vamos lá. Não desista não. Compartilha aí que vai chegar. 22. 1922. Ó. A gente vai fazer a junção aqui na frente, porque aqui na frente nós vamos pôr um acabamento com um laço. Não parece que ela é de jopor, não? O jopor nem aparece. Nem aparece, né? Vocês viram que legal esse jeitinho de fazer? Ó. Vou juntar aqui. Assim. Muito bom. E agora, uma fitinha, uma rendinha. Pra fazer esse laço. A Ana, a Gila botou só o das metas, sim. É? Ó. Pra fazer o laço, eu vou fazer um laço duplo. Aí eu vou usar a reguinha aqui, ó. Marco no número 4. Olha que jeito fácil de fazer o laço. Seguro uma ponta. Passo aqui. Essa ponta aqui que eu segurei, ó. Nós vamos cruzar uma parte na outra. E amarrar aqui em cima, ó. Meninas que estão aí acompanhando o nervoso. 1.965. Se todo mundo compartilhar, passa 2.000. Gente, compartilha logo, pra eles baterem esses 2.000. Pra me deixarem da aula quieto. 2.000 e 8.000. Pronto, gente. Uhul, 2010. Que lindo. Que lindo. 2.000 pessoas aqui na minha sala de aula. Gente, quanta emoção. Aprendendo quem tá chegando agora. Sejam bem-vindas. Eu sou a Dayana Carlson, do Coração de Pano. Nós estamos fazendo bonequinhas. Essas que estão aí, essas bonequinhas aqui, ó. Com flores. Se vocês querem aprender, nós temos aula aqui todo sábado pra vocês. Tem um canal no YouTube. Tudo feito com muito amor pra vocês, ó. E agora, nós vamos colar o acabamento aqui. Muito, muito bom. Parabéns, gente. Vocês são incríveis. Ó. Um momentinho, a rendinha aqui. Pronto. E agora, nós vamos encaixar a cabeça, tá? Então, pra encaixar a cabeça, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu enchedor. Vou abrir um pouquinho aqui, ó. Fiz uma abertura. Pego o meu enchedor, encaixo aqui. E agora, com a minha cabecinha já sequinha, eu encaixo ela aqui dentro, ó. Dentro daquela abertura. E agora, com o pontinho à mão, vou fazer cor de rosa mesmo, pra vocês verem. Eu vou prender essa cabeça. Você merece, Dayana. Parabéns. Obrigada. Põe música. Não tenho músiquinha. Tem que pedir música, não é isso? Não sei como que faz isso, gente. Gente, eu sou uma... Gente, essa semana foi um desafio, viu? Pensa no bagaço do bagaço e eu tô. Filha, começou a faculdade essa semana, gente. Tá que tá. A gente tá aprendendo a... Tô tendo que levar pra faculdade. De manhã cedo, voltar a buscar em outra cidade. Como faz pra concorrer o sorteio justo? Aqui de baixo, no Facebook, você tem que sair rapidinho da live, fazer isso e voltar. Tem um post com a foto da boneca. Você tem que ir lá escrever. Eu quero e marcar cinco amigas. Compartilha aquele post. Volta pra cá e compartilha a live. No final vão ser seis kits, porque nós batemos dois mil. Tá bom? Ó, gente. Aqui, nós fizemos o seguinte. Costurei aqui atrás, tá? Pontinho simples a mão. E nós precisamos agora prender aqui a parte de baixo. Então, eu passo aqui, ó. De trás pra frente. Vou fazer bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Saí aqui no rosto. Vou voltar lá no pescoço com a agulha pra cima. Puxo. Volto de novo. Ah, mandaram você fazer uma dancinha. Ah, dancinha? Que dancinha, gente? Não sei. Dos dois mil, você tem que fazer uma dancinha. Tem que fazer dança? Vocês querem que eu dança o quê? Aquela do caranguejo lá da praia. Qual? Do caranguejo? Tô brincando. Você não tá moderno. Já comprei meu kit e fiz as minhas comprinhas. Melhor forma de acalmar o coração. Tia Soraya, vou botar aqui. Gente, tem um kit. Quem tá assistindo aí, nós desenvolvemos um kit pra vocês que faz duas bonecas dessa. Não vai com projeto. Peraí, Alan, deixa eu ver aqui. Porque quem faz... Ó, gente. Vai lá, explica aí. Põe aqui, o Alan já volta pra falar do kit. E volto aqui. Quando eu puxo, ó, ele vai juntar a cabeça no pescocinho e o acabamento vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, tá? Então, agora puxo e vou arrematar aqui atrás. Isso porque eu tô com linha rosa. Se vocês estiverem usando uma linha na cor do tecido, isso vai ficar bem discreto. E o bacana disso é que a gente não fica com volume aqui atrás da cabeça, ó. A cabeça fica com um acabamento bem bacana. E o pescoço fica muito firme porque ele tá encaixado dentro da cabeça. Qual é o segredo? Encher bem o corpinho com o pescoço bem durinho. Só isso, tá? Olha que bonitinha a jacarequinha. Ela já tá de pé. Bonitinha, né? E agora vamos prender o bracinho. Pra prender o bracinho, eu vou utilizar um agulhão de boneca, que não precisa ser tão grandão, porque ela é pequenininha. E como ela é pequenininha, eu vou usar uma linha de pês-ponto mesmo, tá? Ah, a Patrícia perguntou se as perninhas não são coladas. Patrícia, ela é colada. Lembra que eu encaixei e eu mostrei a cola por cima da bolinha? Com o palito aparecendo? Ah, porque aqui é onde tava, não dava pra ver o palito. Ah, entendi. Você falou, mostra a cola, dá pra ver a cola. Eu vou puxar as orelhas do Alain, que era pra ele ter mostrado a palito. Eu tô aqui no cenário e não vi a perninha aparecer. Eu vou explicar aqui, ó. Foi assim. É, a professora não mostrou direito. Imagina que aqui tava o revestimento, tá? E aí eu encaixei o palito aqui, certo? Assim. Esse palito, ele aparece aqui do outro lado, ó. Na bolinha. Certo? Quando eu passei aquele monte de cola aqui, já grudou o palito, tá? E aí você não precisa passar cola aqui, porque senão vai marcar o seu Microsoft, tá? Então, vamos lá prender o braço agora. Não vou usar uma agulhão muito grandão, vou usar uma agulha média, porque a boneca é pequenininha, não tem necessidade, tá? E vou usar linha de pêssego ponto dupla, tá? Dois fios, pra ficar bem resistente. Gente, pra quem tá começando agora, tem várias aulas de boneca. Esse aqui é um estilo com perninha de palito, mas tem várias aulas pra quem tá começando, bem do beabá. Então, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Ateliê Coração de Pano. Nós participamos de várias feiras também, então, se você quiser ir visitar a gente. Ó, dei uma laçadinha e prendi esse primeiro ponto. Volto aqui, na parte de cima do braço, e saio. Agora eu vou encaixar aqui, ó. Na lateral do corpo. E vou transpassar daqui pro outro lado. Quem entrou depois do início, é só voltar depois que acabar a live, que você consegue ver toda a aula desde o começo. E o canal que a Dayna falou, Ateliê com R, coração de pano. Mais de 300 aulas a dar, gente. Inclusive, amanhã tem aula nova, né? Isso, continuação. Uma nova, continuação lá da nossa... Os painéis de corpinho. Isso. Então, ó, vou pegar o outro agora. Bilisco aqui atrás também, ó. O palito é pintado? Não. Eu uso o palito na cor natural dele. E fica muito bonitinho. Com essa aparência de madeirinha. Mas quem quiser pintar, pode. Não tem importância. Eu aprendo demais com a Dayna. Baita professora, Kelly, botou aqui. Qual o nome da flor? A Dayna, a gente chama de Dália, tá, gente? Eu chamo ela de Dália, tá? Bem explicado. Professora, anota um milhão aqui. Que é o nome de zero. Ó, gente. Prendi o bracinho. Certo? Preso. Agora eu vou fazer o acabamento dele. Então, pra fazer o acabamento, o que eu vou fazer, ó? Seguro aqui. Passo ali embaixo do braço. E entro nessa argolinha que se formou. E isso vai ficar preso atrás do braço, esse acabamento. Vou repetir, ó. Seguro. Passo aqui embaixo. E passo dentro da argolinha. E puxo pra esse acabamento ficar embaixo do braço. E vamos cortar aqui. Pronto. Braços colocados. Chegou. Agora fica com a gente até o final. Depois vê a live, tá, gente? Agora eu vou fazer um detalhezinho que eu gosto sempre de acrescentar detalhes. Tudo que você puder colocar um detalhe, uma florzinha, uma pérola, um detalhe que seja, vai enriquecer sempre o seu trabalho. E vai trazer uma diferença pra quem vê. É muito gostoso a gente olhar por um trabalho de alguém e ver um mimo, alguma coisa diferente que aquela pessoa pensou, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Linha na agulha. Até as filas do Ateliê Coração de Pano nas feiras são divertidas. Ó, gente. Linha na agulha. Passei aqui. Ela vai fazer o caderno, gente. Pode ser que está na lista. Vou fazer o caderno, tá? Ó. A linha está dupla, tá? Passei aqui no meio do lacinho. Passo na pérola. Pode ser uma pérola, uma pontinha, o que você quiser. E passo aqui no coração. Pra ficar um mimo. Aqui, olha que gracinha que fica no peitinho. E agora a gente volta e arremata isso. Pia Saraiva de Portugal disse que tem os nossos projetos, que são muito lindos e bem explicados. Calma aí que não está dando pra ver por causa da saia do Atapambra. Não é a melhor posição. Sim, melhora. Melhorou um pouco. Pessoal de Portugal, que quiser, ou de outros países, que quiser adquirir projetos ou materiais, mandem mensagem no Facebook, tá bom? Pra gente conseguir mandar pra vocês. Alain, vocês vão vir pra Campo Grande? Márcia, eu não vou prometer, mas a gente está, Campo Grande está no... Como é que chama? No radar. Tem um planejamento, Márcia. Não sei. Mas depende de algumas coisas ainda. Ó. Fiz aqui. Vou arrematar. Estou prendendo, tá? Ai, gente, vocês não estão conseguindo ver? Porque a saia é volumosa, né? É que eu fui e voltei e agora eu estou prendendo aqui, ó. Faço um arrematezinho. E passo esse fio lá pra trás. Vou comprar o kit, a saia botou. Gente, o kit faz duas bonecas dessas, tá? Tá R$42,90, mas não vai com o projeto por causa da promoção que está tendo no site. Você vai ganhar o projeto, tá? Na compra do kit. Se você comprar o kit entre hoje, que é dia 8... É. Comprando qualquer valor. Não, mas pra quem está assistindo depois, senão vai... Aí começa as confusões, que eu falei que quem comprasse o kit ia ganhar o projeto. Até segunda-feira. Certo? Só vou corrigir. Quem comprar qualquer coisa no site, hoje, amanhã, em segunda, qualquer valor, vai ganhar o projeto. Quem comprar o kit que a Dana tinha falado lá no começo, não vai o projeto junto. Porque a gente já vai mandar no sábado que vem no seu e-mail, tá bom? Nós vamos agora fazer o cabelo. Pra fazer o cabelo, ó... Isso aqui, gente, é barba de bode. Você pode conhecer como barba de velho ou musgo na sua cidade aí. O musgo, pra mim, ele é mais verdinho. Esse aqui, ele é mais queimadinho. Então, o que eu faço? Ó, eu pego, faz uma sujeirinha. Abre ele, né? Ó. Eu arrumo aqui o meio. Aqui no centro da minha mão, ó. Vou acomodando ele aqui, fazendo tipo uma caminha aqui, tá? Sônia, o site tem cartão e boleto. Tem que comprar pelo site ateliacoraçãodepano.com.br Aí o boleto você paga em qualquer banco. E aí eu vou por aqui, ó. E ver se essa quantidade tá boa, ó. É muito, tá vendo? Se eu colocar aqui, vai cobrir o rostinho dela todo. Então, eu venho aqui, tiro um pouquinho. Vocês viram que eu tirei ela daqui da sujeirinha, né? Pra não sujar ela toda. Venho de novo aqui, ó. Dou uma afundadinha no centro. E vou colocar de novo. Ah, agora acho que essa quantidade aqui tá bom. Luísa, já tenho atrás do projeto já, tá bom? Então, vamos começar com a cola na parte de trás da cabeça, tá? Era até o dia 5 de fevereiro. Quem me perguntou sobre o vale. O vale dela já... Você lembra do cartão daquele dia que era ou não lembra? A cabeça não lembra. Se quiser fazer o cabelo cacheado... Pode fazer. Pode fazer, gente. Pode fazer o cabelo de lã. Pode fazer o cabelo compridinho. Pode fazer o cabelo sintético. Aí vocês... Vocês podem usar a criatividade de vocês. Aqui eu tô usando a barba de velho. Pela referência da saia ser uma flor, né? Então, tem essa coisa da natureza. Ó, aí a gente cola aqui pra frente. Não, Conceição. Promoção é só no site, tá bom? Na loja, não. Aí aqui, gente, por exemplo, eu achei que aqui no cantinho tá meio vazio, ó. Então, vou pegar um pouquinho. Vou passar a cola aqui. E aí eu vou completando onde eu acho que precisa. Lucosta, qualquer valor no site. O que você comprar vai receber no sábado que vem, tá? Até o final do dia. A gente vai fechando aos pouquinhos e vai juntando aqui, ó. Ok. Vou pôr mais aqui na frente. Sou apaixonada por vocês. As semi-novas Belinha botou. Beijo para você. Pronto. Aqui tá ok. Agora eu vou pegar as florzinhas que vêm, que são essas rosinhas, e vou cortar o arame. E aí eu vou fazer aqui o acabamento, ó. Então, vou pôr uma aqui. E uma mais embaixo. E vamos segurar um pouquinho para que essa cola possa pegar lá no tecido para ficar bem preso. Segura um pouquinho. Pega um durex para mim, por favor, ali, ó. Aquele durex ali em cima. Opa, que só tem que ir na cara. Esse aí. Durex. Colei. Opa. Deixa eu dar agora uma limpezinha aqui na minha mesa para eu poder continuar. Qual o tamanho? Me dá o durex. Pessoal. Acha a ponta para mim. Me dá o durex. Deixa eu limpar aqui, gente. Para a gente poder continuar e finalizar a bonequinha. Enquanto isso, o Alan vai lendo aí os comentários. Neirinha, não foi esse não. Foi outro. Foi a boneca Natalinda. Não é essa boneca. Essa aqui é outra boneca. É outro... Ah, porque a Natalinda também teve esse cabelo. A perninha também era de pau, não era? A Natalinda era. Só que era outro modelo. Outro estilo de boneca. Bem diferente. O roupinho dela era feita de fita, né? De fita. Não cansa de assistir. Ligadinha aqui da Paraíba, já pensando nas coisinhas de páscoa que vocês devem estar preparando. Delícia ouvir as maritacas ao fundo. Vocês estão ouvindo? Um monte aqui fazendo festa. Muitas. Querem participar da live com vocês. Pronto. Aí agora, gente, o que eu faço? Ó, a gente tem que vir aqui e bater na areia pra ela acomodar. E agora, com uma tesoura, a gente vai cortar um pouquinho esse... Acertando o penteado. É, o penteado dela. Corta um pouquinho esses fiozinhos aqui. Quem aí que vai na feira da Promagno, gente, em março? Patchwork Brasil. Nós estamos separando os brindes pra todo mundo que for lá comprar com a gente. Já está separando um presente bem especial pra dar pra vocês. Corta tudo aqui. Tudo não, né? Não deixa muito retinho também que não fica bom. Mas tira um pouco do excesso. E agora a gente vai fazer assim, ó. Pois tem que fazer um convite pras meninas aqui e os meninos, né? Vou mostrar pra vocês. Não, não. Porque você está preparando pra feira que você falou rapidinho na live. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu estou preparando. Aí a gente pega uma fita durex. Qualquer fita adesiva, na verdade. E vamos limpar a boneca, né? Agatha, você está aproveitando aqui, ó. Eu e vou levar uma guloseima deliciosa. Ai, Agatha. O que levar, hein, Alain? Agatha, não interrute se... Vai que eu te respondo. Tipo assim... Não vou falar, não. Muita cara de pau. Isso é um absurdo falar torta de limão assim. Você não acha um absurdo falar? Ai, Alain, eu não vou falar nada, não. Torta de limão, o quê? Não, eu não vou falar nada, não, meu filho. Estou brincando, ó. Torta de limão é uma história antiga. Pronto. Tirei uma parte, agora vou tirar o... Para terminar, hein? Usem o durex. Eu comprei o kit dessa lindeza e a caneta iluminadora agora no site lá. Ganha o projeto, não é, Alain? Vai ganhar, sim. Se você comprou hoje... Se você comprou o kit, isso a gente lançou hoje, né? Então, hoje, domingo e segunda, até o dia 10 de fevereiro. Lembra que vocês vão receber o projeto no sábado, quase meia-noite, hein, gente? Vamos fazer a chamada, sim. Daqui a pouco vai ter o evento. Segunda-feira a gente vai liberar o evento da Promagno. Então já clica lá, já vê os endereços. Prontinha. Deixa eu tirar o último fiozinho aqui. Limpar o coxinho dela que faltou. Pudim, botaram aí, Jéssica, botou pudim. Gente, a Agatha leva os bolos maravilhosos lá pra gente. A jantinha do final do dia. Dona Vilma também. Cadê a Dona Vilma? Tá quietinha aí ou não tá hoje, Dona Vilma? A Agatha Hill disse uma ótima ideia. Eu podia o negócio de limão, torta de limão. Pronto. Só colar um fiozinho aqui. Amo torta de limão, mas a gente ama torta de limão como eu. Adoro como escondidinha no hospital, Elisa botou. Mas por que escondida, Elisa? Gente, torta de limão é demais. Quando será a próxima feira em São Paulo? Em março. Em março. Pesquisa aí, a gente vai liberar o evento, mas pesquisa. Patchwork Brasile 2020 no Google, gente. Todas as informações. E a Dayana vai fazer uma coisa muito legal que depois ela vai mostrar um pedacinho. Vai ter uma exposição. Uma das, que é uma feira muito artística, gente. Tem muita exposição nessa feira. E a Dayana foi convidada. Ela vai fazer alguma coisa lá que ela não pode falar muito, né? Não posso falar ainda. Daniela, o próximo work da Dayana vai ser em Vinhedo. Do ladinho de Jundiaí, vai fazer aquela bonecona, a florista. Só tem os cinco vagas, tá bom? Quem quiser, quem quiser fechar, pode mandar mensagem pra mim. 11, DDD11-97306-1047. Tá bom, gente. Prontinha. Vocês viram que rápida? Gente, esse princípio de montar bonequinha, vocês fazem vários bonequinhos. Então, por exemplo, pode não pôr a bolinha de isopor, por exemplo, pegar o corpinho, fazer só o corpinho com a perninha. E vestir, por exemplo, um macacão, pôr um vestidinho. Enfim, aí dá pra vocês criarem, botarem a cabeça de vocês pra imaginar. A técnica foi ensinada, mas vocês podem aí criar mil opções. Muito rápida de ser feita, barata, né? Teoricamente, é uma peça barata que você vende muito bem. Só um corte de Microsoft, você vai fazer, não sei, uns 50, 60. Ah, faz muito, rende muito, rende muito. Esse kit aqui tá com preço super bacana, você faz duas bonecas. 42,90. Então, você faz duas bonecas. E, enfim, é uma coisa muito legal pra você vender. Porque é uma peça conceitual e você faz rapidinho pra vender. Tá bom? Carol, vamos trazer as coisas de sorteio? Vamos trazer o sorteio? Vamos ver aqui quem serão os ganhadores dessa tarde, do dia de hoje? Mas antes eu quero mostrar algumas coisas que entraram no site pra vocês. A gente prometeu que teria um monte de novidade que a gente tava aguardando pra vocês. Ai, deixa eu botar pra cima pra vocês verem. Olha pra quem ama latinha, gente. Mas vocês me deram tudo embalada. É só desembalar. Olha, que lindas que chegaram. Tem mais dez tipos de farinas. Olha que gracinha, gente. Ela é uma cestinha. Produtinhos novos lá. Enquanto a Carol pega o sorteio. Cadê, Carol? Por favor. Aí, como agora tá bem em alta crochê, a gente trouxe também algumas coisas de crochê. Algumas coisas não. Um kit lindo de agulhas pra vocês. E olha o que o Alan trouxe mais, que esgotou tudo naquele primeiro dia que eu mostrei. É um cabelo sintético. É aquele que tem três metros e pouquinho de fio. Ele tem três metros, gente. Só que ele tem um tamanho curto, olha. Um tamanho médio pra boneca. E dá um acabamento super bacana, tá? E tem três metros. Então, rende muito. Tem quatro cores, se eu não me engano, no site. Não mais. São seis cores. Seis cores. Essa cor é nova. Esse aqui é um dourado. Tem o mais claro, tem o mais mel, tem moreno. Tem várias cores. Então, a gente não tinha isso aqui. Lembra que era um sacrifício de cortar o cabelo? Então, chegou no site. Bastidores você colocou no site? Já tá no site. Mas os bastidores eram meus. Mas já botei. Mas por que você botou os bastidores? Porque isso não foi gracioso. Eu sou comercial, botei. Gente, tem bastidor lá, mas é tudo meu, viu? Se vocês não comprarem hoje, na segunda-feira, quando eu voltar, eu vou tirar tudo. A bateria? Cadê o carregador? Pega o carregador. Tá na minha mão. Então, conecta. Bastidores o Alan colocou lá. E aí, agora, eu quero te mostrar. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. O tule de pérola voltou. É a catapora. Ó, esse tule que tem essas pérolazinhas que são lindas demais, 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 demais. Fazer um vestido, uma saiba. E aí, eu quero mostrar esse aqui, que é a minha paixão. Que é um tule de renda. Mas esse agora é o último. De coraçõezinhos. Olha que lindo. Então, tem esse, que é com esse branquinho de bolinha. E tem outras cores lá. E tem outros cabelos. Tem muita coisa. Olha esse cabelo. Cabelo novo, esse lolo. Esse moreno. E esse mel. Cacheadinho esse, tá? E tem tudo isso. E tem mais coisa lá no site. Que não dá pra mostrar tudo. Porque eu quero fazer o sorteio logo. Cadê o kit organizador de ateliê? Você não trouxe ainda, né? Não. Vamos fazer o sorteio? Vambora fazer o sorteio, então. Vamos ver quem será a sortuda ganhadora. do dia de hoje. Sempre a gente vai tentar mostrar um pouco de novidades, tá, gente? A gente guarda muita coisa pra vocês. A gente falou que quando tiver site novo, teriam muitos produtos novos. Então, guardem aí. Aguenta. Puxa oficial aqui. São... Já bonitinho? Trinta e seis. Como nós batemos aí, a Alain bateu a meta, e vocês colaboraram, nós vamos sortear 36 kits. Ok? Ali são os comentários. Aqui são todos os comentários do post. E aqui nós vamos sortear 36 kits. 36 pessoas, sendo seis kits. E 30 projetos. Ok? Sortear. Vamos ver as sortudas. Quem será? Rapidinho, site. Ateria Coração de Pano, ponto com. Vai lá? Sorteados. Daniele Santana Knappman. São muitos nomes. Então, quem tiver aqui, grita já eu aí, e o horário a gente vai falar no final, de acabar de letura. Isso. Peraí. Ganhou kit. A Daniele Santana. A Daniele ganhou kit. Roselena Civieiro de Souza. Ganhou kit. Ganhou kit. Andresa Cupertino. Ganhou kit. Cleide Calderon. Ganhou kit. Paulo César Magri Júnior. Ganhou kit. Josiane Lima. Cadê? Josiane Lima Fernandes Garcia. Ganhou kit. As demais ganharam projetos. Vamos lá. Cláudia Campos. Josemara Daniel Rafael Carvalho. Lia Silva. Altair Rocha. Eu acho. Não sei se o Altair ganhou. Daniela Mescoloto. Tive que confirmar tudo. Você tá negrito lá. Aila Pedrosa Pedrosa. Raquel Sotelo Azevedo. Fátima Silva. Sônia Cavalca. Cristina Araújo. Rose Garcia não ganhou. Patrícia Cristina Pereira. Yara Davoglio Moreto. Valdeci Machado. Janeide não ganhou. Tá vendo, gente? Por isso que a gente fala nos comentários. Perdeu a chance. Luciana Melo Silva Fátima. Andréia Lima. Liliane Cabral de Freitas Araújo. Juliana Amorim. Estela Cândido. Carmen Borges não ganhou. Solange Santos Silva Novaes. Keila não ganhou. Leila Alves. Marli Marinho. Cris Andrade. Rita Pif. Ixi, gente. Pifé. Não sei falar isso, não. Repulo. Adriana Alves. Esther Silva. E foram essas ganhadoras. A Zélia, infelizmente, também não ganhou. Gente, essas foram as ganhadoras de hoje. Me empresta o celular para tirar uma foto aqui. Para salvar o resultado. Não vai ser por comentários. Não, Luiz. A gente faz comentários no post oficial. As regras é... Gente. Não é no comentário da live aqui. Existem regrinhas. E as regrinhas são molezas de ser cumpridas. É só a gente ler direitinho lá que a gente consegue cumprir tudo bonitinho. Quem ganhou vai receber aí o projeto. A Rita Pfeffer com Repulo está aqui. Muito bom. O que tem que fazer agora? Agora são exatamente 6h25. Então vocês têm até 6h35 para entrar em contato, me chamar em boxe no Facebook e dizer lá, eu ganhei. Tem 10 minutinhos, tá bom? Não é no pessoal da Diana. É lá no Facebook. Não é no meu celular, como mandaram no último sábado. Não é no celular, não é no meu pessoal, é na página do Coração de Pana onde vocês estão, tá bom? Por quê? Porque é por lá que a pessoa vai confirmar, validar tudo direitinho, se você chamou dentro do horário, vai ver se você cumpriu todas as regrinhas, para o sorteio ficar ok, tá bom? Deixa eu só fotografar aqui. Lembrando, segunda-feira tem o 23 Kits Boneca Comigo, que a gente fez a mais aqui. Quem quiser vir na loja, retirar o seu, para chamar uma amiga e fazer, participar do projeto, tá? Opa. Que dia é o prazo do projeto, você lembra de cabeça? Que prazo de projeto. Do Boneca Comigo, para postar as fotos. Eu tenho uma coisa com vocês, gente. Ah, tem uma coisa para mostrar para vocês, não saiu não. Tem que botar uma água na boca aí. Pronto. Manda para a Aline, por favor, o link. A foto está salva. Vou fechar já, tá? Do convite lá da fé. Muito bem. Gente, regrinhas estavam lá, então quem ganhou aí vai receber o projeto. Ah, mas eu vou fazer a compra e já vou ganhar esse projeto. Não tem importância, você escolhe um outro projeto e a gente manda para você. Não tem problema nenhum se você foi sorteada, tá bom? Pode fazer sua compra e aí você vai ganhar o projeto da promoção e o projeto do sorteio aqui da live, tá? Ela vai ficar a gente passar a medida da perna. No projeto tem, mas para vocês terem uma noção, em torno de 11 centímetros. 10, 11 centímetros, tá? De acordo com o tamanho do palito vai ficar a altura da sua bonequinha. E aí eu quero te fazer um convite para a feira que vai acontecer em março, primeira semana de março. Eu fui convidada para montar um espaço e aí eu vou querer ter o prazer de te ver lá por perto para você participar um pouquinho daquilo ali. É um lugar, posso dizer, que é inspirador. Não serei só eu. São, no total, se eu não me engano, são 8 pessoas que vão expor naquele lugar, tá? Então é muita ideia bacana. Enfim, vá para você se inspirar. Feiras é bom para a gente se inspirar também, buscar ideias novas, ver coisas novas. Vou mostrar só para vocês um pouquinho do estilo que eu estou montando. Não posso dizer ainda o que é. Põe ali para mim, por favor. Pega, por favor, para mim o que está ali. Não, o... Isso, essa composição. Então eu quero mostrar aqui para vocês. Então, Anitta Melo, você segue a gente há pouco tempo ou há bastante tempo? A gente não refaz sorteio. A gente não refaz. Por isso tem que seguir a regra. Não seguiu, não ganhou. Só para te explicar o porquê. Para não ficar, porque a gente já ficou valendo. Porque se não, a gente já refez sorteio, a gente teve que refazer mais de 5 vezes. E aí a gente decidiu que a gente não refaria mais sorteio. A gente faz o sorteio e aí a pessoa tem que cumprir a regrinha, tá bom? Gente, essa é a composição que eu estou preparando para a feira. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Ainda vai ter um bordado aqui, mas vocês vão ver prontinhos lá na feira. Essa é a composição. Esse é um tecido principal. Para quem não sabe fazer composição, quero dar uma dica para vocês. Esse é o tecido principal, que é esse floral grande. Em cima dele, eu compus com floral menor. Essa rosa menor. Com a nossa rendinha aqui da coleção do Ateliê Coração de Pano. E aí, junto com esse xadrezinho. Olha que lindo esse xadrez. Esse é um tecido de algodão. Ele é um tecido de camisaria. Que é diferente da Tricoline. Mas é um tecido 100% algodão. Muito delicado. Com caimento muito bacana. E aí eu vou compor junto. Assim. O que será que vai sair daqui? E como será isso? Vocês vão ver lá na feira. Que eu te espero em março. Começa bem na primeira semana de março. Aí na quarta-feira. Tá bom? Uma coisa importante. Gente, quem mandou mensagem agora, só vai ser respondido isso na segunda-feira. Então, eu mandei mensagem, mas ninguém me respondeu. Só vai ter um funcionário que vai responder na segunda. E vai dar tudo. É só você mandar a sua mensagem. É só mandar para dizer que você estava ao vivo aqui. Deixar registrado lá na segunda-feira. Uma pessoa vai te chamar em box. E vai verificar todos os... Vai verificar todos os dados direitinho. E aí vai te mandar o seu prêmio do sorteio. Que você foi muito sorteio. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de todas vocês. E sábado que vem a gente se encontrar às 16 horas. Vai ser uma live muito especial também. Então, a gente vai ter aí... Ainda não vou falar o que é. Mas tem uma live especial. É uma utilitária. E tem lançamento. Pré-lançamento. Tá? De uma coleção que vai entrar nessa primeira-feira do ano. E esse pré-lançamento é uma peça muito rápida de ser feita. Uma boneca para quem quer começar e fazer e já, assim, sair fazendo de montão. Chama-se boneca fácil. Tá? Enfim. Então, mais novidades. Durante a semana eu vou postando para vocês. E a gente tem um encontro no sábado. Tá bom? Vou mostrar mais novidades do site também. Produtos que vão entrar. Mais o que você quer mostrar? Não. Na próxima live. Na próxima live. Tem mais algumas coisas. A gente tá guardando. Vou mostrar mais. Tem muitas coisas aí para vocês. Tem muitas novidades lindas chegando para vocês. Muitas coisas lindas. Vai acompanhando que a gente vai se vendo por aqui. Tá bom? Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Que seja um final de semana de descanso. Né? Se você tiver um tempinho, separar um tempinho aí para poder ler a Bíblia, faça isso. Ter um tempo com a sua família, faça isso. Ter um tempo para descansar, faça isso. Se precisar trabalhar, faça isso também. Sempre dando graças a Deus por tudo, né? Porque até aqui ele tem nos ajudado todos os dias da nossa vida. Tá bom, gente? Deixei de falar alguma coisa? Ah, só quero mostrar uma coisinha do pré-lançamento. Gente, obrigado aí por vocês compartilharem. Obrigado porque essa sala ficou bem cheia hoje. Amine. Não, ah, de macacão. Vou mostrar para vocês o que eu vou pré-lançar para vocês. Dá para ver assim? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que fofura. Ela é pequenininha do tamanho da minha mão. Olha. Que bonitinho. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu espero vocês sábado que vem aqui às 16 horas. Juntinho comigo para a gente bonecar. Muito, 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 muito. Beijos. Fiquem com Deus. Quem quiser aproveitar, corre no site de promoção. Hoje, amanhã e segunda-feira, qualquer valor vai receber o projeto dessa boneca que foi dado aula hoje, dia 8 de fevereiro de 2020. site, ateliê, coraçãodepano.com.br. Muito bacana de ser feito compra lá. Está mais rápido, mais fácil, tá bom? Lembrando que você precisa se cadastrar, faça o seu cadastro, faça as suas compras da melhor maneira possível. Lá o site parcela, observe os juros, porque tem um jurinho sempre básico ali, mas se encaixar no seu bolso, vê o que é melhor para você, tá bom? E tem opção de boleto lá também. Você pode comprar via boleto também, tá bom? O que elas estão falando para encerrar? Oh, que fofura. Mostra que linda. Tchau, tchau. Eu posso mostrar essa? Beijão. Ela é muito fofa, a sábado que vem eu vou lançar. Posso mostrar? Deixa eu dar um zoom. Mostra ela daí. Posso. Ó, gente. Não é linda demais? Não é fofinha demais? Chegando aí, minis e bonecas 2. Ela é piquete chica. Então é um trio lindo que vai fazer parte dessa nova coleção. E aí tem novidades para o sábado. Tem ferramenta nova. Tem um monte de coisa nova entrando aí para vocês nesse ano de 2020. Deixa eu ir embora, gente. Beijo. Tchau. Não vai. Tchau, gente. Deus abençoe.